Pera aí galera, é o seguinte, fica perto do Iron Wallen, que ele tem uns ataques doidos também, fica olhando, fica olhando Olha o que vai fazer Que que que, que que ó Vamos ver Ó, rapaz de um tapão Mate neles, bate neles galera Vambora, vambora, vambora Defende a vila Galera, no vídeo de hoje a gente jogou um mod sensacional que mudou completamente o combate do Minecraft, né moço? Exatamente moço, alguns dias atrás a gente gravou um vídeo muito legal com a física realista do Minecraft e a galera adorou Mas agora moço, o que aconteceria se o combate do Minecraft fosse super realista, fi? Então moço, isso que a gente vai ver nesse vídeo, a gente adicionou um mod muito legal que muda o combate do Minecraft Adiciona novos golpes, novas armas, até os mobs atacam diferente, né moço? Exatamente, ficou show demais galera, agora vamos pro vídeo, lembrando de dar joinha e se inscrever no canal, ativar o sino e vambora Vambora Cala, mas cala Nossa moço, não, pera aí É, fi, hoje o Minecraft vai ser louco porque a gente transformou o combate do Minecraft em realista, ó Exatamente moço, a gente tem vários tipos de poderes, a gente tem habilidades novas que a gente pode fazer quando a gente tá se movimentando E batendo nos mobs, e o mais legal, moço, que até os mobs tem essa mecânica de combate realista também O que vai mudar completamente o nosso jogo de Minecraft, né fi? Exatamente galera, o Enderman, mano, ele chega já na voadora na gente O zumbi também, ele dá uns ataques diferenciados Então esse Minecraft aqui vai ser bem legal com esse combate aí, completamente mudado, né? Porque muita gente reclama do combate do Minecraft, é sem graça e tudo mais, é meio chato Agora mudou, agora mudou Agora mudou completamente, é algo completamente novo e a gente tem os nossos amigos aqui que vão ajudar a gente Ô, Guzeiro, o que você tá fazendo aí, fi? O que você tá fazendo aí? Ô, fi, me ajuda aqui, fi, tá difícil carregar essa espada aqui Caraca, essa espada é grande, bate em mim com essa espada, por favor Eu nunca te pedi nada Ai, calma Ai, cara Eu não achei que eu ia morrer assim, ué Cadê o Rimaro, ô Rimaro, cadê você, fi? Ué, eu tô aqui na floresta Aqui, ó, vem cá, vem cá Tá fazendo aí, irmão, tá fazendo aí, irmão Rimaro tá com uma lança, meu, e essa lança aí, irmão? Virei pastor de ovelhas aqui, ó Não, 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 não Mata essas ovelhas, hein, gente, mata essas ovelhas aí Ah, eu tenho uma dúvida O Mike tem uma espada, tem uma katana O Rimaro tem uma lança O Guzeiro tem uma espada gigantesca E eu tenho madeira só, porque eu não tenho nada E você não pegou? Sabe o que que você vai ter? Pé aqui, vou te mostrar agora, ó O quê? Isso aqui, ó Não, 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 não Não, 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 não Vou usar isso aqui pra bater? Não, 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 alguém me mata Pra matar, pra matar eu, mata eu Obrigado, hein Vamos lá, né, então Pensamentos do Guzeiro Pensamento do dia Você só enxerga o que vê Ah, não Alguém mata o Guzeiro lá Vai atrás do Guzeiro Vai, 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 vai Você é louco, você é louco, irmão Você é louco, irmão Ah, não, vai no soco Não, vai no soco Vamos no soco Vai no soco, viu Vem, Mike, você também Você também aqui Você morreu Vem, 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 vem Vem, 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 vou atrascer Vem, 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 vem Acerteu, acerteu Ah, vai, 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 vai Não, vai, 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 não, galera 10 segundos em perder a amizade 10 segundos em perder a amizade Vem, irmão, vem, vem, tranquilo Vem, irmão, vem, relaxado Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Muito bom Você é bom de briga, hein Mas enfim, galera, vamos parar de brincadeira Porque a gente tem o seguinte objetivo nesse vídeo É um objetivo sério, importantíssimo Porque a gente tem que, tipo assim, treinar e aprender E ver como que a Joga Minecraft ficou as técnicas de luta mais realistas Então eu tive o seguinte plano junto com o Mike A gente vai ter que defender uma vila NPC De um ataque pillager E talvez visitar uma mansão E derrotar a mansão e todos os pillagers que tem lá, né Mike? Exatamente, ó, se eu tiver mentindo Vou dar uma voadora pra trás Pera, então você tá mentindo? O Guzela tá bugado O Guzela tá bugado, mas o Guzela tá voadora pra trás O Guzela, ó, o que é isso aqui? Que isso? Que isso? É uma cara diferente É uma cara diferente, tá vendo? Aham, não, todos Será que dá pra bater com uma enxada? Ó, tô enxadada na sua cara Pra você deixar de ser besta Deixa de ser besta Moço, eu duvido que você dá É um mortal Ó, louco, vai Guzela, sua vez Ó, ó Caraca, não, para, para Lembra Não, é pra fazer uma ferramenta pra gente Mas pode puxar, vai Não, fazer não, fazer não Lembrando, galera, de dar joinha nesse vídeo Se inscrever no canal e ativar o sino Pra receber todas as notificações E sair vídeo novo no canal das ArtCrafts Todo dia, meu dia E é só vídeo massa E confere o outro vídeo lá, moço Da física realista que a gente gravou esses dias Que a galera curtiu demais E foi por isso que a gente teve a ideia de fazer o da batalha realista Que você encontrou esse mod muito legal, né? Exatamente Mano, o da física realista parece que nem é Minecraft, velho Tão louco que é, né? E a gente tava pensando, moço Futuramente, em juntar todos esses modos que mudam a física do jogo O sistema de combate E criar um super Minecraft realista E gravar um vídeo pra ver como que é, né? Ó, e ó quem tá ali Ó quem tá ali Ó o meu inimigo Que eu vou fazer, ó Não, sou louco, sou louco Tá maluco? Sou louco Rapaz, o cara é pra mim É, que aqui, ó Soca o pé, ó Imagens amaldiçoadas de Minecraft Ô, Mike, me ajuda aqui Só tem louco do meu lado Agora esperando uma picareta do Mike, hein E nada, hein Ô, Guzeira O Guzeira é o cara que me joga no ele, né? O combate é realista E o pack é realista O Guzeira é um folgado Tá, falou Tá achando ruim ver a porrada, tá ligado? Ó o carvão aqui, ó Ó o carvão Mata esse boi, aí Mata esse boi Ó o cara é maluco, velho Tô balançando minha espada Ele vem do lado Ó o Creeper Eu tenho, eu tenho Cadê o seu, o pé? Cadê o seu? Rapaz Ó, ó, ó Ó Ó Ó Diamante, eu chamo diamante Pô, a gente tem que usar o diamante pra fazer a espada Pra ver a espada fortuna Ô Guzeira Posso ser realista? Guzeira é um assassino Eu vi maldade, eu vi maldade Não, não, não Foi o dele Guzeira, vai lá na lava Vai lá na lava Guzeira, o que eu vou fazer? Rimara, você tá aí na lava? Fica aí na lava Pera aí Ah, não consegui fazer Eu queria chegar dando um mortal Eu queria chegar dando uns mortais Ah, você queria fazer assim Eu, eu Ó, eu vou caçar comida Já que eu tô morrendo tanto aqui Eu vou caçar comida pra gente Quando vocês pegam minérios aí Pode ser? Pode ser, né? Ah, mas é que tá A gente vai ter que pegar a sua parte do ferro Ô Mike, você tá produzindo a picareta aí, fi? Hã? Tá produzindo a picareta aí? Ah, é Vocês sabem onde eu vou enfiar essa picareta aí Tá louco, louco, mas Que que é isso aí? Eu sei, você vai enfiar essa picareta, Mike No minério de ferro Que você vai tá lapidando aí Pra pegar ele Pra poder fazer nossos itens Acertei Acho que é mais diamante Ó, os zumbis também, galera Eles batem em você diferente Olha que louco, ó Eles tão socão Olha que massa Vocês tão aí embaixo na caverna? Rapaz, Guzeira Desci aqui, você tá louco, hein? Você viu? O Creeper explodiu E eu não tinha dado a espadada no cara ainda De tão lenta que é O pior que é verdade A espada do Guzeira Por ser essa grandona Ele sofre, hein? Agora que eu entendi, hein, Gu Me perdoa, hein? Ei, vocês tão pegando meu ferro aí? Quem disse que o ferreceu, meu parceiro? Quem disse que o ferreceu, meu parceiro? Eu coloquei essa fornalha aí Mas o que tal? Tenho um presente pra você, Peck Ai, meu Deus O quê? Vai, se ajoelha Caralho Você foi nomeado o guerreiro da espada de diamante Muito obrigado, querido Mikael Honrarei essa espada com o fim da minha vida Olha a loucura, olha a loucura O cara desapareceu O cara deu muito de ponta na lava E foi pra outra dimensão Porém apareceu Não apareceu nem a partícula do fogo Ele só sumiu Sumiu Ó, ó, o defenso Bate-me, bate-me Se eu não me engano, pega Rapaz, calma aí, calma aí Se perecerá Se perecerá Você também, irmão Ô, mas eu te dei essa espada aí, meu irmão Então, desculpa Preparar o negócio lá em cima e eu já volto O que você vai preparar? Não, fica aí embaixo O cara vai fazer o que lá em cima, né? Caramba Ô, meu peitoral tá muito realista Ele tá até falando O quê, meu? Não Aí é loqueamento, né? Tô conversando com ele É sério Caraca Olha, Gu Achei mais diamante Tá cagado Olha isso aqui Não, eu juro que Isso aqui Olha isso aqui Não, isso aqui Cadê, cadê? A vida tá abençoada Bom, tô com 10 diamantes, velho Fazer uma armadura, né? Caraca Eu sei Cadê você aqui, ó O quê? Ué, vocês estão me abençoando O que eu fiz pra vocês? Aí, ó Os humilhados serão exaltados Bom, o ferro tá esquentando Agora é só esperar pra gente se equipar E partir pra proteger a vila, hein? Rimaro, tamo saindo Opa Chegaram os guerreiros Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros, hein? Ringue do Socão É o seguinte Hoje a gente vai inaugurar o ringue do Socão Só pode vir no Socão aqui, velho Quem vem primeiro? Ué, peraí É batalha, PVP? Isso é realista, hein? Isso é realista, hein? Ó, já vou até torcer Quero ver, quero ver Vamos lá Guzeiro vai acima Socão, socão, socão Pode ir, pode ir Vai, vai, vai Ó Vem, vem, vem Rapaz Bora bater nele aí, ó Rapaz, Guzeiro não perde vida, não Ué, o que que é isso aí? O que que é isso aí? O que que é isso aqui? Parou, 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 galera A gente tem que matar os mobs, né, gente? Então a gente tem que procurar uma avenida IPC aqui próxima E daí fazer o raid, né? Exatamente A gente tem que achar um capitão Pillars também, mano Bora lá Bom, galera, a gente conseguiu matar aqui um líder dos Pillars Na teoria, quando a gente chegar na vila, vai começar a invasão A gente vai ter que proteger os Pillars, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora, bora, bora Eu achei legal, moço, que agora apareceu a nossa barrinha de vida fixa E tem um símbolo que é da Raid, né? Eu achei muito legal esse detalhe, hein? Carregando, tá carregando, hein, Raid Olha que da hora O legal, moço, que vai ter vários mobs da Raid Que tem poderes e habilidades diferentes Já que tem esse mod de combate realista, né? Sim, sim, sim O próprio Vindicator, ele dá uns pulão O Ravager, ele dá uns berro Que põe a gente pra longe Ó, tá pra cá, tá pra cá Peraí, galera, é o seguinte Fica perto do Iron Golem Que ele tem um sataque doido também Fica olhando, fica olhando Olha o que ele vai fazer O que, o que, o que, ó? Vamos ver Ó, rapaz, um tapão Bate neles, bate neles, galera Vambora, vambora, vambora Defende a vila Caraca, como é isso? Chega na vadora O Iron Golem, pelo amor de Deus, eu te amo Para com isso comigo Latia, né? Vai soltando Boa, Gu Boa, boa, boa Conseguimos? Não, falta ainda, né? Falta, falta Não, tá lá em cima Olha isso, rapaz, poderzão Falta um, falta um, falta um, fi Boa Boa Acabou, agora vem a próxima onda, hein? Ali, ali, ali Vai lá, Remara, vai lá, Remara Vou nele, vou nele, hein? Nossa, senhora Agora eu vou dar o especial Agora eu vou dar o especial Agora eu vou dar o especial Boa, Mike, boa Conseguimos? Tem a última agora, né? É a última Nossa, agora ferrou, galera Agora ferrou A gente tá sem o golem Bom, vou pegar esses homens aqui primeiro Bem homens, bem homens Eu vou no Boizão, galera Eu vou no Boizão Deixa o Boizão na minha responsa aqui Ai, tomei só um Ai, o Boizão é forte Boizão é brabo, hein? Boizão é brabo, hein? Tô chegando aí Boizão! Chega o Boizão, vai, Guzera Bate nele, Guzera Ó, demora Pronto Nossa, que saca Temora, velho Hero Heróis da vila, fi Heróis da vila Heróis da vila Que bom, hein? Ó, ó Que massa Vila is hero I am hero, guys É baratinho, tá, vai Deve dar mortal, vou dar mortal aqui, ó Vou dar mortal Galera, tem outro desafio pra vocês agora, hein? Pode invadir a mansão dos Pillars e matar eles de uma vez por todas É uma boa, hein? Bora lá, bora lá, então Galera, estamos aqui de frente pra mansão dos Pillars e agora vamos matar eles Bora, bora Vou ler pra ele O Enderman, caraca, o Enderman, olha isso O Enderman tem poder muito louco, cara Meu, o Enderman, ele é tipo um personagem de anime Eita, eita, amiga Ele é um garoto, velho Bate em mim, Cineobão, Cineobão Passei a peixeira no bicho Caraca, Mike Doido, hein? Doido, hein? O legal é que vários mobs têm habilidades diferentes O que faz todo sentido e fica muito mais legal de você batalhar com eles, né? Porque não é só você que, sei lá, é diferente na movimentação Os mobs também são É agora, é agora Cara, o que que tá é de ser, fi? Ai Mano Ó, estamos batendo aqui, Mike Olha isso, caraca, ele dá uma machadada ali, mano Ó, uma coisa que eu percebi, galera Pelo fato da gente estar de armadura, demora mais pra gente dar o dash, sabe? Que é aquela roladinha Quando alguém tá lutando contra algum mob É difícil a gente acertar o mob sem acertar um amigo, né? É Porque a espada, ela bate em vários É, você não controla exatamente a direção que ela vai Galera, olha o que eu achei aqui Adeus Adeus, eu tô aqui? Caramba Caraca, como é isso? Pé, eu não sabia que ia existir isso aqui não, hein? Isso aqui pode no Minecraft? Pé, que você quer a sua sala É É, ó Não, não, não Eu quero até finalizar esse vídeo, né? Sabe o que eu vou fazer, galera? Sabe o que eu vou fazer? Ó, tamo me vendo aí, tamo me vendo aí, tamo me vendo aí Calma aí, vai, deixa eu ver Tô vendo Mas enfim, galera Se você curtiu esse vídeo aqui dos combates melhorados ao Minecraft Já vamos deixar aí seu bala no like Se inscrever no canal E também sugerir outros temas realistas Se eu vou te gravar aqui, né? O que você quer ver de realista do Minecraft? Exatamente, galera A gente se vê no próximo vídeo Até mais Falou, tchau! 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 Tchau!